Depois da classificatória, pilotos Acelerando, tá tudo ok O gate treme, a placa gira, o gate treme largou Os 14 melhores Vamos ver quem vem de rolly shot ali Olha o Rodrigo, olha que perica O rolly shot da final É o Rodrigo que vem na ponta da categoria pré Temos ali o engarrafamento A bandeira amarela esmola na frente Enquanto ele mudou o Rodrigo e a unida da prova É a equipe Arricá A cadeia do terceiro de ligar ao raio de garrafamento É o Rodrigo, olha aí Ricardo É ele É a equipe Arricá na frente Seu do motor peça, segundo, terceiro era a chica O engenho do quarto é o quarto Seu treme da distância O reza O atleta de engarrafamento e a fila é a criança na frente Olha o jato que fez com a fila e não acelera Passem de merida Esse aqui é o Lucas Dona Tela, mande a lista completa pra mim aí Dona Tela Essa lista aqui não funciona não Dona Tela, a lista da pré-iniciante Então deixa eu dar a lista Atação Dona Tela, manda a lista aqui abaixo Manda que eu dar a lista na frente Dona Tela Essa lista aqui é só com os números Categoria para a iniciante Aí o atleta de Aline Piranhas Tem que acelerar porque seu do motor peça Chegou nele Tá na na naixinha aí na 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 lista Na terceira, quarta Dona Tela, a lista na frente O Ricardo ali líder da prova, ele se levantou na ponta da fila, se liderando bem, administrando a categoria para iniciantes, o Aleixado ali com o segundo, que não tem o que ter esse problema, aqui é o Átila, da 26, enquanto isso, atrás ali da 20, o Ricardo, o nome dele é o Potiguar, traz, apareceu no motopeça, o terceiro é em alta, o do Santos, é o Ceará em segundo, terceiro, o Cota de Patu é o Rajinha, está sentindo o Cote, passando o Vila Igreja, são motopeças, já são motopeças aí, cansado, o anfitrião da festa, passando ali o Lucas, perto de um dele o Glauva, na 27, quem é feijão, deixa eu ver, na 27, é o atleta Patrícia, o filho, Patrícia, o Connery e o Trois, aqui é o doido, o doido, o doido, o aleixado, tiveram problemas na primeira passagem, esse é o Naldo, em ponto disso, o atleta de Jardim de Tires, o Ricardo vem liderando, vem administrando, lá no segundo, na ponta, não vai soltar até o momento, 926, esse é o número correcto, três realizando, motopeças em segundo, o Hinaldo, o BF, o Hinaldo é o Lusano, e três em terceiro, e assim é 4º, 5º, o Mirim, aí já são motopeças em 7º, o sexto é o engenheiro do Cote, a categoria, a categoria, a categoria, pré-iniciante, leve e cross, juntamente a categoria, a categoria, o garoto de Jardim de Tires, o Ricardo, fazendo o dever de casa, desenhando, desenhando a sua vitória, desenhando a sua vitória, o Ricardo, trazendo aqui seu motorista final, é a primeira vitória do Ricardo, é, é, quem tem o Ricardo, é a primeira vitória dele, é a primeira vitória do Velocross, é, é o Ricardo, eita, o Ricardo, já faz assim, é, é só o Becal me trazer pra casa, porque a voltagem dele é simplesmente sensacional, enquanto o vice-líder de um terceiro, o Grílion, ele vai fazendo o dever de casa e tem espaço, vai constraindo a sua vitória, ele vai, literalmente, destruindo a sua vitória até o momento, a categoria, o Mirim, parque, fechado e depois, é a categoria CG, Aí o menino que fala com o que é o Dragia, o sexto é o Guia do Corpo, e aí já são motopeças encantáveis, o anfitrião da peça é top 10. Aí leva o Troy, passando a questão mais boa, vamos feijando com ele, o garoto, aqui, Angolinha, Átila, e temos ali o Patrício Filho, bandeira amarela, bandeira amarela, bandeira amarela, ali o Patrício Filho, abrem o compasso, e lá nós voltamos, enquanto isso agora o Patrício perdeu colocações, e o Ricardo abre a porta, é a categoria pré-iniciante, é o Henry Troy, passando rápido na zona de 50, Cláudia passa aqui também, e o Alejandro vem ali precisando mais colocações, o Alejandro vem ali precisando mais colocações, o Alejandro vem ali na parte do trabalhador, aí o Alejandro, pós ele lá o Átila, e enquanto isso ele vem pra abrir a placa de penúltima, volta pra ele, o nome dele é Ricardo, equipe, é Ricardo, cidade de Jardim, de Piranhas e Bruta Pomba, é sua primeira vitória no Real Cross, sua primeira vitória na velocidade, Ricardo é o nome dele, vem pra construir aí, a vitória no CT e já somos a perna, a categoria pré-iniciante, os jogadores, os jogadores, vão exatamente buscar todos os jogadores na final, e a partir desse momento, eu sigo ali o líder da prova, Ricardo Jardim de Piranhas, em Icaricá, é só trazer pra cá, Zagarão, é só trazer pra cá, abre a placa, abre a placa de cima, volta, vem curva pra esquerda, e não dá o segundo, terceiro, é Zéu, e não dá ninguém a colocação do Zéu, e gringo, é exatamente o quadro, vem seduindo aqui o Buraxinha, a liderança nas mãos do Ricardo, vai lá na parte da mata, tem com curva central, vem na área de bancada, vem na área de box, aplausos pra ele, aplausos pra ele, equipe Icaricá vim pra ser campeão, não perde mais, não perde mais, parabéns, parabéns, Ricardo é campeão da categoria pré-iniciante, Ricardo o primeiro e não no segundo, Ricardo o primeiro e não no segundo, seu Deltap 3, Ricardo é o quinto, Pirica é quarto, passando em quinto, aqui o Buraxinha, meus preços já tomou pra essas, oitavo Lucas Nuno Glauber, e pra fechar o top 10, se eu não me engano, é o Gaulinha, não sei, vou visualizar, pode, pilotos, dizendo, produção.